E olha, devem ser encaminhados para a cadeia de Penápolis os dois homens presos ontem à noite por tráfico de drogas. O caso foi em Birigui. A dupla foi flagrada com mais de 100 quilos de maconha. A droga que estava dividida em tabletes foi encontrada dentro de malas, em uma casa do bairro Vale do Sol, em Birigui. Foi encontrado duas malas e sacos pretos contendo tijolos de maconha, totalizando aí 100 quilos e 500 gramas de maconha que seriam vendidos aí aqui na cidade de Birigui. Foi encontrado uma balança de precisão, filme para a embalagem, anotações de contabilidade do tráfico. Os criminosos tentaram fugir, mas foram presos em flagrante e levados para o plantão policial. Eles estavam fugindo pelos telhados de outras casas. Foi feito cerco policial nessa área, nesse quadrante, no quarteirão ali daquele bairro, e foi possível prender um indivíduo e o segundo foi preso em uma mata. Esse daí conseguiu fugir em uma mata, fizemos o cerco e a prendemos.